Olá, tudo bem? Agora que a gente já conheceu ali a parte de migrations, pelo menos uma pincelada inicial, e criamos a nossa própria migration para definir a tabela events ali na base, vamos entender agora um pouco mais no nível alto, que é do ponto de vista de objetos, ou seja, por meio do model. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai por meio do model entender como o Laravel se relaciona com as tabelas na base, e aí eu vou te dar um panorama geral, como eu estou fazendo aqui, em uma pincelada de como é esse trabalho. Então, primeiramente, antes da gente gerar o nosso primeiro model para fazer o match com essa tabela events, ou ser o representante dessa tabela, se você quiser chamar assim, ou o próprio model mesmo, eu vou fechar tudo aqui, tudo que eu abri até agora. Então, fechando tudo aqui. E aqui no Laravel 8, você vai encontrar dentro de app a pasta models. Por padrão, em versões anteriores, os models ficavam dentro da pasta app diretamente, mas como a gente tem essa praticidade dos namespaces, PHP e etc., normalmente, as pessoas optavam por já criar ali uma pasta models. E isso ficou tão inerente do framework de desenvolvedores criando essa pasta models, por costume de outros projetos, inclusive, no 8, a pasta models acabou vindo já por padrão. Então, você vai encontrar sempre os seus models aqui dentro da pasta models, que está dentro da pasta app. Então, por padrão de início de projeto, você já vai ter um model aqui, que é o nosso model user. E esse user, ele já vem com algumas informações extras aqui, que a gente vai conhecer mais à frente, tá certo? Mas, como que esse model user se relaciona com a tabela na base, ou como os models dentro do Laravel se relacionam com tabelas na base? O Laravel, por padrão, ele tem algumas convenções, tá certo? E a primeira convenção importante aqui, para você entender sobre models e tabelas na base, é que o model em si representa uma tabela na base. Normalmente, como ele representa, ele vai ser algo único do ponto de vista de objetos. Ou seja, eu tenho uma tabela users, no plural, na base, que faz todo sentido com uma listagem de usuários. Users, então, eu tenho vários usuários nessa tabela na base de dados. No ponto de vista de objeto, eu vou ter um objeto user representando essa tabela. Então, aqui entra a primeira convenção do Laravel. O Laravel, quando você indica o user para trabalhar alguma coisa na base, o Laravel automaticamente vai tentar resolver a tabela desse model. Então, ele vai pegar o nome do model e procurar a tabela no plural dentro da tua base. Então, por padrão, se eu tenho um model user, toda vez que eu trabalhar em calories por meio desse objeto, desse model user, o Laravel vai entender que a tabela é users, tá bom? Isso é a convenção padrão. Então, tendo o model user, ele vai representar, vindo aqui na base, essa tabela users no plural, e o Laravel vai resolver isso automaticamente para a gente. Nanderson, e se a minha tabela tiver for usuários no português, como é que eu faço? No caso aqui, se a sua classe fosse usuário, o Laravel procuraria uma tabela usuários, tá? Sempre no plural. Mas, porventura, o model está em inglês, mas a tua tabela está em português. Então, vamos dizer que o model está user. Por convenção, ele vai procurar users. Mas, na tua base, a tua tabela é usuários. Então, você precisaria vir aqui e sobreescrever uma propriedade chamada de table e colocar aqui usuários. A partir de então, o Laravel vai usar essa propriedade table e vai sempre fazer as queries em cima dessa tabela usuários, tá bom? Então, o Laravel, por padrão, ele tem algumas mágicas. A gente vai desvendar todas elas aqui no decorrer do curso, mas essa, inicialmente, é uma importantíssima, que é, se eu não tenho a propriedade table definida, o Laravel vai tentar resolver pelo nome da classe, do model também, se você quiser chamar, só que pegando isso no plural, tudo bem? No inglês, por exemplo, ele consegue, inclusive, vamos supor que eu tivesse o model category aqui para mim. Deixa eu só comentar aqui, só para ficar mais fácil a visualização. E eu sei que no plural, a palavra no plural de categories é categories. Então, neste caso, o Laravel consegue tranquilamente encontrar essa tabela na base, tá certo? Então, se você estiver usando certas palavras em inglês que no singular ela tem uma escrita, mas no plural ela tem outra, certifique-se que no momento em que você criar a tabela na base, você coloque o nome no plural corretamente, tá bom? Então, essa é a primeira resolução aqui automática do Laravel em relação a um model que está no singular e uma tabela na base. Então, se o model é user, a minha tabela na base vai ser users. Se o meu model aqui vai ser event, na base vai ser events, beleza? Se o model for category, como eu mostrei agora há pouco, na base o Laravel vai procurar uma tabela categories. Se o nome for um nome diferente da convenção resolvida automaticamente, aí você tem esse ponto que eu comentei de sobrescrever o valor da propriedade table no model e colocar o nome da tabela que está no momento para você, tá bom? Diferente dessa convenção. Então, vamos criar aqui o nosso primeiro model. Vou aqui, vou limpar a minha tela. E a gente já sabe aqui o início dos comandos de geração, make dois pontos, e aí vem o participante que eu quero. Então, make dois pontos model. Coloca o nome do model no singular mesmo, tá? Quando você criar um model, se você quiser criar um model e já criar, por exemplo, uma migration, você pode passar o "-m", aqui, que ele vai criar tanto o arquivo event para o model quanto um arquivo de migration lá na pasta migrations. Então, isso facilita bastante até você seguir certos padrões. Como, por exemplo, eu comentei agora há pouco sobre category, certo? Então, category no singular seria o model. E na migration, por lá, a velha já ter essa convenção, ele já vai trazer uma migration com categories corretamente nomeado no plural. Então, até recomendo que você faça esse teste aí também. Mas, por enquanto, eu vou criar só o model event. Uma vez que a gente já criou anteriormente a migration para a tabela events, eu vou criar só o meu model event. Tudo bem? Model criado com sucesso. Vamos dar uma olhada aqui nele. Ele vai ser criado aqui dentro da pasta models. Está aqui o model event. E o nosso model, ele vem um pouquinho diferente em relação ao model user por conta do user já estar preparado para a autenticação. Mais à frente, eu vou explicar com calma cada uma dessas outras propriedades aqui, inclusive, comentar um pouco do porquê o user estende Authenticable e o event extend model, certo? Por baixo dos panos, esse Authenticable aqui, que no caso é um alias aqui para o alf user, e eu entrar nele aqui, você vai perceber que ele é extend model, tá certo? Então, o user aqui também estende model por herdado desse user base aqui do Illuminate Foundation of User, tá certo? E aí, para evitar conflitos de nome, ele recebeu um alias aqui como Authenticable, tá? Então, o meu event aqui, ele está estendendo de model, que é uma classe base vinda de um pacote chamado de eloquente, tá bom? Mas o model foi gerado. Se eu quiser já trabalhar com calories na base, por exemplo, por meio desse model, eu já posso, justamente por eu ter uma tabela que faz match com o nome desse model. Então, se eu tenho o model event, na base eu vou ter uma tabela event, ou seja, o nome do model no plural. Então, vamos, na próxima aula, conhecer um pouco desse eloquente, o que ele é aqui dentro do Laravel, por que ela é importante, por que o model estendeu desse cara, para a gente já partir para as conclusões desse nosso panorama geral do Laravel nesse primeiro módulo. Até mais!